Fala meu povo, estamos de volta, quem viu, viu, quem não viu, só vai ver nessa live às 19h com o seu livro, tá certo? Ah, vai ter no Agora, não entrega meu diretor, não entrega, tem que entregar? Então fica, daqui a pouco tem no Agora também, mais cabrinho pra você. Meu povo, começamos o programa de hoje, na verdade, não meu diretor, falamos de Iranduba? Isso foi ontem, né? Tá certo então. Deixa eu dizer uma coisa, pode subir aí meu diretor, a gente sabe que a vida do trabalhador não está nada fácil, nós recebemos um vídeo de câmera de segurança de uma loja de cosméticos também, olha só aí meu povo, a ação do camarada, isso aconteceu no município de Iranduba, tá certo? No centro de Iranduba, o camarada chega lá, tá certo? Ele tá armado sim, a gente não tá vendo porque ele está com a arma na mão, né? As imagens não são tão boas, mas ele estava armado, o caboclo entrou nessa loja de cosméticos, levou pertences, ameaçou funcionários e trouxe ali um momento de terror para as pessoas que não estão ali pra viver isso, mas simplesmente pra trabalhar e ganhar seu dinheiro no fim do mês. É dessa maneira que está acontecendo e a gente agradece a todos os telespectadores porque nos enviam, confiam no nosso trabalho e nos enviam os vídeos para que nós possamos repassar aqui, tá certo? E é claro, mostrar para as autoridades a realidade de todos os funcionários, de todos os trabalhadores no dia a dia. Não é só mais em Manaus, não é só no interior mais distante, na região metropolitana está acontecendo assaltos constantemente. E o que vale ressaltar, em Iranduba, ninguém faz nada. A gente já percebe que já tá um caos na política do município, né? Na saúde também. E a segurança, pior ainda. Vem cá comigo, vou aqui com o Daniel Barbosa. Homens encapuzados, minha gente, invadiram um quarto e mataram um camarada com 11 tiros. Não foi um, não foi dois, foram 11 tiros, minha gente. 11 tiros. Você acha que o caboclo levantou? Claro que não. Samara Marcel, na tela do Namira. Exatamente. Esse crime, ele aconteceu na rua, é do bairro Armando Mendes. Segundo a polícia, um carro com características até então não identificadas teria chegado até esse local e homens encapuzados teriam invadido a residência de Thomas Cavalcante, de 35 anos de idade. Ele, os homens encapuzados invadiram a residência e dispararam várias vezes com a vítima, que morreu com 11 tiros. Hoje, familiares de Thomas estavam na casa na hora do crime, foram poupados, mas assistiram toda a cena desse assassinato que aconteceu na madrugada de hoje. A polícia suspeita que esse crime tenha sido um acerto de contas, já que algumas pessoas disseram que Thomas Cavalcante tinha envolvimento com tráfico de drogas ali naquela região da zona leste de Manaus. Uma casa ali, próxima da cena do crime, tem uma câmara de segurança e deve ajudar a equipe de investigação a chegar até esse grupo criminoso que disparou várias vezes contra Thomas Cavalcante, de 35 anos. Volto com você. É, meu povo. Mais 11 tiros não é pra alguém... Que passa a noite estudando. Uma pessoa ser executada com 11 tiros não é porque brigou com a mulher. Uma pessoa assassinada com 11 tiros, infelizmente, só acontece isso com pessoas envolvidas com tráfico de drogas, com a criminalidade. Teve a casa invadida, gente. E as pessoas ainda assistiram o camarada sendo morto. Que situação, minha gente. Que situação. Infelizmente, as coisas estão acontecendo de uma forma descontrolada aqui em Manaus e no Amazonas como um todo. A família, claro, vai lamentar, vai chorar e os camaradas, ninguém viu. Essa é a realidade de quem entra na droga, quem entra no vício, quem entra no tráfico. É por isso que a gente alerta a você. Só tem duas saídas. Ou você morre, ou você morre. No caso do camarada lá, que a gente mostrou, do assaltante. Deus apareceu na vida dele e salvou a vida dele. Mas ainda pegou um sacode da população. Nem sempre vai ter um grupo evangélico pra lhe salvar, não. Nem sempre, meu amigo. Jesus vai aparecer e abrir uma porta de igreja pra você, não. Então, meu amigo, tem até uma situação que nós conversamos ontem com o delegado Mafra, lá no Sexto Tipo. Ele disse bem assim, os bandidos muitas das vezes respeitam quem entra pra igreja. Aí ele falou, tem uma experiência que um camarada conversou comigo, que ele não matou o inimigo dele porque ele tinha entrado pra igreja. Que ele disse que homem de Deus não se toca. Mas aí o camarada se desviou, no outro dia o camarada foi lá e meteu a bala na cabeça dele. É a situação, né? Agora, minha gente, vamos ajudar, tá certo? Vamos dar um apoio à população pra localizar o estelionatário. Até fiquei nervoso aqui. Estelionatário. Qual é o nome dele? Keverson Marco Freire de Sá. Ele tá sendo procurado por aplicar golpes de estelionato e apropriação inébita em pelo menos 10 vítimas em vários bairros aqui da capital. Segundo a polícia, este camarada aí enganava as vítimas se intitulando como restaurador de sofás e outros móveis. Ele formalizava um contrato e as pessoas efetuavam o pagamento. A partir disso, o indivíduo levava o móvel para fazer a restauração e não retornava mais. Quem puder colaborar com as informações sobre a localização de Keverson, que é esse camarada aí, entre em contato com a equipe do 15º DIP por meio do 3667-6552. Qual é o número, Luiz? 3667-6552. O Disque Denúncia da Delegacia, ou ainda por meio do número 181, você pode estar denunciando, que é o canal de delações da Secretaria de Segurança Pública. O seu nome será preservado, minha gente. Então fique tranquilo, tá bom? Vamos ajudar a colocar esse sem-vergonha aí atrás das grades. Gosta de enganar? Hum, beleza. Você vai aprender a enganar lá dentro do presídio, tá certo? Meu povo, agora você segue com a continuação, sabe de qual? Aquela matéria. É essa, meu diretor? Ah, meu diretor. Pelo amor de Deus. Tá certo, então. Minha gente, a polícia conseguiu resgatar uma motocicleta roubada lá em Itacoatiara. Cadê, meu diretor? Coloca na tela aqui. Coloca aí, Gisele, uma moto. O camarada tava doido, aperreado atrás da moto dele. E até que, enfim, a polícia de Itacoatiara conseguiu encontrar. Tá certo, enche a tela aí, Gisele. Olha a moto, minha gente. Foi estruturada e foi encontrada. Tá certo? Essa moto é marca Honda, modelo 150 Titan, de placa JXV 7823. Ela foi recuperada e havia sido roubada, sabe quando? Na noite do dia 30 de novembro, lá no bairro Jardim Florestal. O veículo foi conduzido até a delegacia, onde foi apresentado para os procedimentos cabíveis e foi entregue para o respectivo dono, é claro. Agora, meu povo, vem pra cá comigo e deixa eu dizer uma coisa pra você. Ontem, nós mostramos no início da nossa matéria sobre um projeto bem bacana do seu Eliakim Canawa, lá no Novo Israel. Ele trabalha com jovens e adolescentes que ficam numa zona de risco com o tráfico de drogas, com o crime. E ele faz um trabalho de escolinha de futebol. Isso mesmo. Sabe o nome? Juventus do Novo Israel. Esse é o programa Na Mira nas Ruas. Coloca a continuação. Bom, agora a gente já está chegando aqui. Eliakim quer dizer que aqui é o palco onde muitas histórias são contadas e mudadas através do esporte. Sim, através do esporte é aqui. Como vocês estão vendo, né? O piso não é bom, nós não temos uma cobertura. Mas a força de vontade é bem maior do que a dificuldade, não é isso? Sim, sim. A força de vontade é muito maior do que a dificuldade. Existe dificuldade, sim. Mas eu tenho uma frase que eu digo pra mim mesmo. Se está difícil, continue lutando, continue tentando, que uma hora as coisas vão se realizar. Temos muitos micro empresários aqui no bairro, na cidade, comerciantes. Mas sempre tem aquela dúvida. Será que vale a pena investir? Será que realmente vale a pena investir nesses jovens? Bom, o retorno... Eu já vi esse cara aprontando. É, aham. Não vale a pena investir. Não vale a pena investir. Não vale a pena ir aprontando, fazendo besteira, né? E infelizmente a gente recebe muitos não de vários comerciantes, meio que empresários. Uma ajuda aqui e ali, os pais dos meninos também ajudam quando pode. Mas não é toda vez. A gente entende o lado financeiro deles que também não é muito bom. Ficou pegado. Aí, ó. Agora vale ressaltar, você aí de casa, que não é qualquer pessoa que entra num projeto. Sabe por quê? Na verdade, entra. Mas pra ficar, tem umas regras. Tem. Tem que ter nota boa na escola, uma nota acima de seis ou seis, nota azul. Se tiver menos que isso, infelizmente a gente não pode colocar o adolescente pra participar porque pode ser também um atrapalho pra ele. Agora bora conversar com algum dos atletas, né? E dos futuros potenciais jogadores ou futuros potenciais grandes cidadãos aqui de Manaus pra gente ver o que eles acham do projeto. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Passa certo, passa certo, vai. Agora vou falar aqui com quem é o Desson Rodrigues, tem 15 anos. O camarada diz que é bom de bola. Já joga no Iranduba, no futebol de campo e treina aqui no projeto Juventus Novo Israel, né? Cara, o que o projeto acrescentou na tua vida? É, assim, o projeto, né, é importante assim pra gente porque ele traz um ambiente familiar melhor porque como o mundo, né, das drogas, né, tá puxando muitos adolescentes e jovens pra esse mundo. E não é bom, né? Porque esse projeto vem trazer pra gente a oportunidade de sair desse mundo, né? E ele acrescenta várias coisas pra gente, né? Em vez da gente tá fazendo coisa errada por aí, a gente tá se divertindo aqui, né, e fazendo o que a gente gosta. Agora me conta uma coisa, e os teus pais, cara, o que que acham de tu participar de um projeto como esse? Eles acham até legal, me incentivam bastante, porque em vez de eu tá fazendo coisa errada, eu tô aqui fazendo o que eu gosto, né, e eles me apoiam bastante nisso também. Dá o tapa certo no pé certo aí, ó, rápido. Agora tô aqui do lado do Paulo Henrique, que tem 17 anos, que é outra grande revelação aqui do projeto também, e que tem um potencial futuro aí pro futsal ou pro futebol de campo, ou os dois, como é que é? Não, futsal. Só o futsal? Sim. Há quanto tempo você já tá aqui no projeto? Tem um ano. Tem um ano? Sim. E o que que o projeto trouxe de bom pra tua vida, cara? Ah, trouxe muitas melhorias, tanto dentro de casa como fora, comportamento, melhorei muito, questão de foco e estudo dentro do tio também, melhorei demais, e aqui dentro a gente vê que convivendo com eles, aqui a gente é mais que um time, é uma família, e todo mundo se ajuda. É, e os teus pais, o que que eles localizaram de melhor aí? Ah, o Paulo Henrique era preguiçoso, não fazia nada em casa, e agora faz as coisas, é assim? É, eu era ruírio, não queria saber de nada, agora não, agora é foco o tempo todo. Só sai na hora do treino? Do treino e volto pra casa. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu não perguntei, pra quem quer ajudar o projeto? Com quem fala, pra onde liga, quem procura, como é que é? Bom, pra ajudar o projeto, você deve procurar eu ou o Júnior Reis, pra falar comigo é através do celular 9, 8449-7103. Lá eu vou estar passando todas as informações. Rápido, 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 vai, vai embora. Faz aí, beleza. Então gente, esse aqui é o projeto do Eliakim Canawa, que é o Juventus do Novo Israel. A gente percebe que é um projeto sério, um profissional capacitado que abriu mão de receber, pra vir se voluntariar e ver histórias de vidas sendo transformadas. Então que a gente continue acreditando ainda na nossa juventude, que a gente continue acreditando nos nossos jovens. E a gente sabe que não tá fácil aqui em Manaus. A gente vê jovens sendo aliciados pro mundo do crime na porta da escola. Então é muito importante que um projeto como esse continue acontecendo. Se você puder ajudar, ajude. E a gente espera que outros projetos como esse possam nascer aqui em Manaus, no Amazonas, ajudando cada vez mais os nossos jovens. Certinho, vai embora. Algum jovem, adolescente que queira participar do projeto, que queira aprender de futsal também, pode participar. Tem que estar bem na escola, tem que ser também craque, nota 10 na escola. Se tiver esse requisito, pode estar aqui com a gente. Agora vai lá, que eu vou pra sua galera aí, ó. Vai embora, aí ó. Vamos, meu. Vamos, meu. De novo, de novo, de novo, bora rápido, 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 rápido. Gente, o Namira não quer mostrar só violência, não quer mostrar só apreensões. Tá certo? A gente quer mostrar isso. Nós queremos mostrar isso. Então se você tem um projeto como esse, que ajuda a juventude, que ajuda a comunidade, envia pra cá pra gente sua mensagem. Nós queremos mostrar, nós queremos fazer aparecer e, é claro, ir atrás de parcerias pra ajudá-lo a dar continuidade. Tá certo? Então, olha só, não perca hoje... Tá certo? Coloca aí, meu diretor. Coloca aí. Não perca hoje o lançamento do livro do querido Roberto Cabrini, que esteve aqui no programa. Vai estar no programa agora, daqui a pouquinho. Às 19h, na Livraria Saraiva, no Manauara Shopping. Eu vou estar lá, meu povo. Com certeza eu vou estar lá. Tá certo? E olha, sexta-feira o Namira vai ser nas ruas. Vai ser lá no centro da capital. Tem aqui, meu diretor? Então coloca aí. Fala, meu povo. Nessa próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, a partir das 10h da manhã, o programa Namira será transmitido diretamente daqui, do Mercado Municipal Adolfo Lisboa, o famoso Mercadão. Durante o programa, nós iremos falar sobre segurança, saúde, iremos entrevistar o pessoal que trabalha aqui, estaremos com equipes aqui pelas balsas e também na Feira da Banana. Então não perde, na próxima sexta-feira, a partir das 10h, o programa Namira será diretamente do centro da capital do Amazonas. A gente te espera. Meu povo leva todo mundo, vai ser bom demais. Eu quero falar com você, então vai e apareça. Fique tranquilo, não faça nada de errado. E ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na vida.